Bom, e o tempo para as próximas 24 horas no Brasil deverá seguir mais ou menos dessa seguinte maneira. Aqui em Santa Catarina, região aqui do litoral, ela está dentro de uma situação favorável mais uma vez, ela estará mais uma vez nessa situação favorável para a possibilidade de pancada de chuva. Aquela pancada de chuva que vem e para, às vezes o tempo abre, às vezes o tempo fecha, mas no geral é mais a nuvem que nós teremos por aqui. Esse fenômeno também ocorrerá aqui no estado do Paraná, colocando inclusive a área de Curitiba aqui nessa possibilidade. Tempo nublado e pancada de chuva ao decorrer do dia. O cenário também é observado aqui na área mais próxima ao mar, no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, que ainda tem a própria São Paulo, com essa possibilidade então da pancada de chuva e eventualmente ali o tempo fechado ocorrer. O mesmo cenário também é observado no Rio de Janeiro, com possibilidade de pancada de chuva, o tempo fechado, o sol pode até aparecer num canto ou outro, mas também temos a condição então desse fenômeno da chuva que vem e para. Aqui mais no interior o cenário já muda, aqui já é um cenário mais propício à formação de tempestade, isso aqui incluindo áreas aqui do Rio Grande do Sul. A área aqui próxima a Passo Fundo, Erechim, aqui nós temos uma condição favorável para o temporal isolado. Da mesma forma nós temos também essa condição favorável para o temporal isolado no interior de Santa Catarina. Pega o interior, vem mais ou menos até a região central do estado, com a condição de pancada de chuva, mais ou menos como ocorreu aqui no dia de hoje. O interior do estado do Paraná também receberá chuva e a condição favorável para a tempestade num canto e no outro. Tem um interior totalmente aqui dentro dessa condição favorável. Retornando aqui ao estado de São Paulo, nós temos condição de instabilidades no interior do estado. Tracena, Arassatuba, Presidente Prudente, Maurília, Bauru, São Carlos, Ribeirão Preto, poderão sofrer com o temporal isolado aí ao longo das próximas 24 horas. Afastando um pouco mais o zoom, a gente consegue observar que aqui o estado do Mato Grosso do Sul, boa parte deles está dentro dessa situação de instabilidade. e amanhã continua todo o estado com potencial de surgimento ali do temporal. Também teremos mais uma vez, interessante, pois, mais uma vez Goiás totalmente dentro da condição favorável para a chuva. Parte de Minas Gerais também dentro da condição favorável para a chuva. Inclusive a BH com possibilidade temporal ao longo das próximas 24 horas. Esse cenário se estende, afastando mais o zoom, a gente consegue observar que boa parte do Mato Grosso também encontrará-se dentro de uma situação favorável para esse tipo de evento. Todo o Mato Grosso tem condição favorável para receber chuva, mais uma vez. Rondônia, o Acre também dentro dessa condição. Muitas instabilidades ainda irão surgir e colocarão também boa parte do Amazonas dentro dessa condição. Esse cenário de instabilidade estará presente em praticamente todo o Pará. Então, boa parte dele receberá, obviamente, que teremos o sol em diversas regiões, mas também, ao mesmo tempo, uma situação que favorece o temporal. Então, o Pará, boa parte dele dentro dessa condição, áreas mais no interior com maior possibilidade, enquanto também teremos boa condição de instabilidade ocorrer aqui no Tocantins. Com boa parte do Tocantins dentro da possibilidade também temporal. E em matéria de tempestade temporal, basicamente, isso é o que teremos aí dentro das próximas 24 horas no Brasil.